Música Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, você está assistindo ao Travelzilla E hoje eu estou aqui no aeroporto de Brasília, a capital do Brasil Vou dar um tour para vocês aqui do aeroporto Vou mostrar como é que estão as coisas aqui No meio desta coisa, desta situação que todos nós sabemos Dá para você saber do que eu estou falando pela minha máscara Estamos tomando todas as precauções Mas vamos dar uma voltinha para o aeroporto? Vamos fazer um tour? Como é que será que ele está no meio desta situação toda? Vambora! O aeroporto de Brasília foi concedido à iniciativa privada em 2012 Essa área aqui é a que abrigava o terminal antigo Então ela tem um design bem mais simples Que lembra muito como era o nível das construções dos tempos de estatal A primeira versão do aeroporto foi construída aqui entre 1956 e 57 O terminal original foi construído em madeira E serviu a cidade até 1971 Em 1990, o aeroporto começou a ganhar a forma aqui Desta parte mais antiga do aeroporto atual Bom, dada a situação atual daqui, o café em cima estava fechado Enquanto eu desço, dá só uma olhada no setor de recolha de bagagens Aqui, o consórcio privado fez um bom trabalho Modernizando toda a estrutura de processamento de bagagens E trocando as esteiras antigas por esteiras no mesmo padrão dos principais aeroportos do mundo Dá só uma olhada Depois que você recolher as suas bagagens Pare aqui e tome um cafezinho Bom, sempre que eu chego a um lugar novo eu faço isso E em tempos de coronga, esse é um dos poucos lugares da cidade Em que você ainda consegue sentar e tomar um café, tá? Então pessoal, como vocês sabem, a gente está no meio de uma Começa com P e termina com A Eu não posso falar o nome aqui Então, o aeroporto está bem vazio Tem muitas coisas fechadas Tem esse um cafezinho aberto Então, vamos aproveitar? Vem comigo Bom, essa aqui é a saída do desembarque internacional E bem no meio do saguão fica o grão café Vamos tomar um cafezinho? Vem comigo R$ 24,00, ó R$ 24,00 Uma coxinha, um pão de queijo e uma média Bom, bem aqui do lado do café, só que do lado de fora É onde saem os táxis Mas para pegar um Uber, suba para a parte de cima do aeroporto Onde eu estava no início deste vídeo Assim que você saiu com as malas da parte de recolha de bagagens Não dê ouvidos para quem te oferecer um Uber Faça tudo pelo aplicativo Continue andando Tome um cafezinho Depois suba a escada rolante para o andar Onde eu comecei esse vídeo E espere pelo seu Uber lá, ok? Bom, e agora vamos passar pela segurança E entrar na área de embarque? Vem comigo Aqui nessa parte Você sente as melhorias ocasionadas Pela administração privada do aeroporto Dá uma olhada nas lojas Ah, e o aeroporto tem a melhor sala VIP do país Mas estava fechada pelo coronga Então não pude filmar, tá gente? Fica para uma próxima vez O aeroporto de Brasil está hoje consolidado como o terceiro maior do país em movimentação de passageiros E é um dos maiores hubs domésticos do Brasil Já que serve como um ponto de conexão e distribuição de passageiros para diversos pontos do país A capacidade de pista é a maior do país Podendo operar mais de um voo por minuto E além disso é o único da América do Sul a operar duas pistas paralelas e independentes simultaneamente Ou seja, só aqui aviões podem pousar e decolar ao mesmo tempo em ambas as pistas Além disso, a parte nova do aeroporto é linda Olha só Então pessoal, aqui o aeroporto ele é privado, uma concessão na verdade A concessionária é Infra América, que é uma empresa de capital argentina E fizeram um bom trabalho aqui, fizeram uma reforma legal E o aeroporto ele é dividido em duas asas Duas asas ou dois braços ou dois piers Chame o que quiser Uma é para voos internacionais, de vez em quando sai nacional E o outro é para voos nacionais, a gente vai aqui ver a nacional E é isso, fizeram um bom trabalho aqui Concessão, tá bem legal Vamos passear Bom, o aeroporto foi concedido em 2012 e o contrato é de 25 anos E ao final do contrato a capacidade entregue deverá ser de 41 milhões de passageiros por ano O aeroporto em tempos normais realiza 13.400 pousos e decolagens por mês E movimenta 19,8 milhões de passageiros por ano Sendo a maioria deles nacionais A parte internacional tem muito a crescer Movimentando apenas cerca de 619 mil passageiros por ano Muito pouco ainda, né gente? O Terminal 1 se divide em Pier Norte e Pier Sul Esse aqui é o Pier Sul, usado para voos nacionais É o maior dos dois piers Esse tem um total de 40 mil metros quadrados de área 10 pontes de embarque e 11 pontos comerciais No total, o Terminal 1 conta com 110 mil metros quadrados de área construída Ah, e há um pequeno terminal também, o Terminal 2 Com 3.300 metros quadrados de área construída também da gente O Terminal 2 Música Então, pessoal, o aeroporto conta com 300 mil metros quadrados de pátio de aeronaves e 29 pontes de embarque, somando-se aí os piers norte e sul, tá? Isso sem contar com as 41 posições remotas para aviões. Música No total, o aeroporto conta com 120 pontos comerciais e 3.300 vagas de estacionamento. Até o fim da concessão, o consórcio administrador terá de investir mais 1,5 bilhão de reais. Mas caso o infra-aero venda sua parte no aeroporto, esse valor pode aumentar muito mais, tá? Música Olha só como fica lindo o terminal à noite. Belíssimo! Música 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 Então, pessoal, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Não deixe de dar o seu joia, de deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal, tá? Te vejo nos próximos vídeos. Tchau, tchau! Vem pra Brasília, pessoal! Tchau! Vem pra Brasília, pessoal! Tchau, tchau!